Música Eu quero, eu quero Ele aceitou, ele me abençou Ele aceitou e depois se separou Passou um mês, passou um mês Passou um mês, passou um mês Passou um mês, passou um mês Me liga esse menino pra mim Ei, me liga esse menino pra mim Eu vou separar todas as vezes Passou um mês 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 Depois de um ano Eu lembrava disso não Mas eu tinha um monstro Passou um mês É um namoro mesmo que estão lá entre elas Isso é o Rafael dentro da filha, né? Depois de um mês você passa, depois de casa, aí depois de casa, aí depois de casa, aí depois de casa, aí passaram pelo campo, aí passou um século, aí passaram pelo campo, aí passou um século, aí passaram pelo campo, aí pegou você desse ano, não foi? Aí está dizendo que não tem que tirar. Rodrigo, que história é essa, Rodrigo? Você é de São Paulo, você sabe, depois de um mês você parou, depois de um ano voltou pelo campo. Quando eles estavam na terra, na minha terra também, isso era casar uma vez. Eu? Eu não pra quem? Eu não pra quem? Eu não pra quem? O primeiro pedaço vai para... Quem já era? Quem é? Quem é? O primeiro pedaço. Por... Ai, quem já falou? Ai, eu sei. O primeiro pedaço é pra representar toda minha família, todas as minhas alunas, todas as minhas alunas, todas as minhas alunas, e foi ter paciência para organizar tudo isso aqui que eu sou. É, te ajudando bem, pra agradecer por tudo. Um segundo palácio, vai, vai! Faz o primeiro palácio pra minha mãe e o bebê. Não quero ter esse nome do meu pai. Quero fazer isso aí com o Céline. Ah, isso é lindo. O que é que é? Vai passar o último. Vai passar o último. Tô filmando. Ei, peraí. Você é o 10º e você é o 10º. O primeiro palácio, sai só pra lá. É pela, Onde é que eu quero fazer isso, A minha mãe, é, mas o professor vai ficar, vai ficar, vai ficar, vai ficar, vai ficar, vai ficar. É, você vai ficar. É, eu quero ficar, vai ficar. É, eu quero ficar, vai ficar. É, eu quero ficar, é, eu quero ficar, é. É assim, pra representar, eu não quero que me formar, mas pra representar a minha amiga do qual é essa sociedade, em todo lugar que eu tenho os amigos de qualquer lugar que eu estou na nossa nossa Obrigada. Obrigada.